Olá, sou o João Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, pra pegar aquele câmera Hoje eu irei fazer a espada do Dipsy Avenger Quem é Dipsy Avenger? Você que assistiu o Círculo de Fogo 2, a Revolta irá querer Pra quem não sabe, eu vou explicar agora O Dipsy Avenger é aquele robô gigante azul lá que combate os Kaijus lá do filme Existe o Dipsy Danger e o Dipsy Avenger Qual a diferença? O Dipsy Danger foi o primeiro robô lá do Círculo de Fogo 1 Que é um pouquinho menor E a espada dele é um pouco mais fechada Não tem esse negócio aqui no meio não, ó E o Dipsy Avenger, um pouco mais maior Um pouco mais atualizado A espada é um pouco... Mais ou menos dessa forma aqui, gente Se tiver essa imagem aqui, eu ia mostrar Bem mais antes de tudo, ó Story like maroto Se inscreva se você não for inscrito no canal Você que é novo aqui, ó Toda semana tem vídeo novo, mas semana que vem que eu não postei E... O que eu quero falar? Ah, compartilha o vídeo Compartilha todos os vídeos Bem legal Ah, queria falar mais uma coisinha Se você quer que eu faça a armadura do Dipsy Avenger Comenta aqui embaixo Dá seu comentário aqui Também dá seu comentário se você tá achando o vídeo Então, vamos lá Vamos lá Vou pegar Vou explicar Como se faz Primeiramente, gente Já tá tudo multaudinho aqui, ó E tem uma formidinha aqui, ó Ai, Jesus Primeiramente, ó Vocês iriam pensar de dois rosos de fita Então, vocês iriam fazer mais ou menos Desenhar essa forma aqui Duas Já já vocês vão saber pra que vocês vão usar a outra forma Uma das formas aqui que eu desenhei Vocês iriam fazer aquele bacelete lá Mais ou menos essa parte aqui, ó Daí você iria fazer, tipo Dois retângulos aqui, ó Pra formar, tipo, umas paredes aqui, ó Daí você iria recortar mais um retângulo E iria colocar em cima Se quiser colar, cole Mas Vocês tem que Colocar um pouco de fita pra juntar Vamos lá Daí é só juntar aqui Só pra explicar mesmo Você vai colar os rosos de fita ali de baixo Ficará mais ou menos assim, gente Você vai, tipo, arredondar a ponta assim, ó Daí essa outra parte Já já eu vou explicar como se faz Ficou mais ou menos assim, ó Deixa eu colocar Ficou um pouco apertado Agora vamos para a parte da espada Preste bem atenção Como é que se faz essa espada, ó Primeiramente você vai desenhar ela Assim Essa parte já já Você viu como se faz Daí, mas como eu vou deixar ela dura? Como vocês vão deixar A espada meio dura? Vocês irão fazer Mais quatro desenhos dela, ó Assim E eu juntar até ficar dura Se não ficar dura Desenhe mais Desenhe mais formas aqui Pra ficar meio dura, ó Bem rígida Daí você irá recortar essa parte aqui, ó Por quê? Porque vocês irão colocar dentro Do bracelete Já já explico Como vocês fazem isso? Não é para colocar assim, não Já já explico Mas por que você irá recortar essa parte? Porque quando você colocar a sua mão dentro Vai ficar um pouco mais apertado Então você vai recortar Pra deixar um espaço Entre o braço assim Depois você irá recortar um pedaço de papelão E colar mais ou menos assim Para você poder segurar No final o vídeo eu mostro Como ficou assim Por dentro Agora como você vai botar A crochet tudo protinho Como você vai botar dentro? Primeiramente você irá recortar Até mais ou menos essa parte aqui no meio, ó Dos dois lados Pra poder encaixar Dependendo da base da grossura da espada Você vai recortar um pouco mais maior Pra encaixar E aí você irá colar Colocar a fita O colo jornal Pra ficar tudo durinho O cola Agora Quando a espada estiver encaixada aqui Vocês irão fazer mais ou menos Essa rampinha aqui, ó Essa rampinha Não essa rampinha de azul aqui não Aperta aqui, ó Você tá vendo Primeiramente Você irá Quando a espada estiver encaixada Você irá pegar dois pedaços Do grande papelão, ó Colar por cima Tipo Abaixar pra formar Uma Tipo Uma rampinha Assim É só colar na parte da espada aqui Onde pega lá Mas não por baixo Então já eu mostro como ficou Agora vamos para a decoração De azul Aquela parte que eu te disse Que era separada Você irá Quando tiver tudo pintadinho Primeiramente vocês irão pintar de preto Você irá pegar aquela outra parte Que eu disse que é Usar pra outra coisa Vocês irão pintar ela de azul escuro Depois você irá fazer mais ou menos Dessas formas aqui, ó Colar um pouco mais separado E abaixar um pouco Daquela rampinha que eu disse Daí Vocês irão recortar mais as duas faixinhas Pintar de azul E colar um pouco mais acima daquele corte Onde você irá encaixar a espada E ficará Mais ou menos assim, ó Aqui, ó O corte aqui Onde eu encaixei, ó E onde ficou E ficou assim, ó Por de trás, ó De baixo A parte onde você segura Ficou um pouco mais à frente Aquela rampinha lá Um pouco mais à frente Deixa eu botar aqui Aqui, ó Passar um caminho agora Com o barulho de novo Esperar um pouquinho E passou Chegou assim a parte que segura Agora que eu fui ver Esqueci de explicar, ó Quando você for colar a rampinha Você vai ter que colar um pedaço Um pedaço de papelão Um pouco mais à frente da A base onde você irá segurar Bem legal a espada, ó Ah, e a lâmina A lâmina é azul, assim, ó Se você não tiver tinta azul Cara É fácil fazer É só pegar um pouco de azul escuro Estourar com o branco, ó Cara, essa bela parte E está chegando uma motinha Para atrapalhar Olha lá Azul Bem, pessoal Este foi o vídeo de hoje Bem legal Comenta aqui o que você achou Do, esse vídeo Esse vídeo aqui Eu não vou mandar salve, não Nem no outro Porque depois Desse vídeo aqui, ó Eu vou gravar mais um outro Mas qual será o outro vídeo? Eu vou falar uma coisinha É um capacete De um filme que Não saiu ainda Eu acho que vocês devem gostar muito Tem a ver com robôs Só isso que eu digo Tu entra aqui Qual o vídeo que você acha Que eu ia fazer Comenta aqui embaixo E deixa Aquele E você quer que eu mande um salve Comenta aqui embaixo Talvez depois O outro vídeo Que eu ia fazer Daqui a pouco Você pode Eu posso mandar No outro No outro Dessa outra semana Que eu Posso fazer Porque os meus vídeos Assim, tudo Encaixado assim E tipo Eu separo E eu vi um barulho Bem, esse foi o vídeo de hoje Normalmente falando Então, ó Se você gostou Já estoura o like maroto E vou dizer mais uma coisinha A armadura de mil inscritos Tá pronta Isso mesmo Que você acabou de ouvir Já estou lá Tá separadinho lá Só encaixar assim Tá pronto Só falta uma coisinha Chegar a mil inscritos Daí, ó Explico como se faz Tudinho Tudinho, bem, mano Pena que eu não posso Mostrar nesse Exato momento Essa mãozinha Tá cansando já Segurar isso aqui Imaginando Espada do Obsidian Fury Também existe a espada Do Obsidian Fury Que é mais ou menos Parece que tem coisa daqui Que também apareceu No filme Circo de Fogo Tá pegando tudo, câmera Câmera está indo Para a rua Entortou a câmera, câmera Aê Isso O ângulo certo Como eu ia dizer Na espada do Obsidian Fury É um pouco mais diferente É tudo preto aqui E a lâmina É laranja Tipo De fogo mesmo Bem legal Bem, pessoal Vou ficar aqui por hoje Isso, pessoal Porque já já vai aparecer Mais barulhos Estou olhando para o cachorro ali Porque eu acho que ele vai latir Fica aí Bem, isso foi o vídeo de hoje Beleza, valeu, falou E até a próxima